Olha que amanhecer mais bonito, a lua se pondo ali atrás das árvores, olha que coisa linda Então tá dando 5 da manhã agora, a cidade lá embaixo Bom dia meu povo, estou aqui começando a preparar o meu almoço, estou fazendo um arroz com abóbora Nós gostamos muito, aqui tem uma carninha, uma carne de porco É um pouco dura, eu coloquei ela na panela para depois estar fritando E vou mostrar para vocês como vai ficar esse almocinho nosso Olha como está bonito esse arroz Muito bom o arroz com abóbora Olha que beleza Vou fazer um machixe, isso aqui é um machixe, machixe Do quintal mesmo, vou fazer com feijão, vou colocar o feijão aqui dentro, é uma delícia É muito bom o machixe no feijão O almoço ficou pronto por aqui meu povo, arroz com abóbora está uma delícia, a carne do porco está finalizando já, está pronta Feijãozinho com feijão com abóbora está no fogão, eu já fiz no fogão a gás porque eu estou sem lenha E aqui está um bifinho de picanha para minha filha que não come, minha moça não come carne de porco E vou fazer uma saladinha para acompanhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí